Música Chegou a nossa hora Brasil, é a nossa hora Brasil, eu vou te adorar a Deus, é a nossa hora, você é escolhida, maçã brasileira Céus abertos sobre a igreja, sobre a família, céus abertos sobre os ministérios, sobre os pastores, sobre os líderes Vamos lá, é hora de você entender que você precisa se envolver com adoração de verdade Música